Dá só uma olhada nessas imagens, são imagens assustadoras, dá pena, a gente tenta entender. São jumentinhos, né, que estão perambulando, são animais que vivem soltos por Barra Grande, Barra Grande, no litoral do Piauí. E volta e meia, a gente noticia animais machucados. O mais novo caso é com o Fred, o Fred é esse animalzinho que você tá vendo aí, ele apareceu com machucados. Esse é o Fred, conhecido lá pelos moradores, que cuidam o Fred, né, eles são soltos, aparecem, desaparecem. O Fred apareceu ultimamente com esse machucado aí na pata. E eu tô aqui por telefone, através do Skype, com a Fernanda Faustino, que é voluntária da Barra Pet, dessa ONG de proteção aos animais. Oi, Fernanda, muito boa tarde, obrigada pela sua disponibilidade. Como é o nome da ONG, é Barra Pet ou Pet Barra? É Barra Pet, tá correto, Simone. Dê notícia do Fred, por favor, o que que tá acontecendo aí nesse paraíso? Então, é um paraíso, né, mas tem suas questões e seus problemas pra serem resolvidos. Eu não consigo te ver na tela, mas você me ouve bem? Eu tô te ouvindo muito bem e a gente tá vendo você lindamente, fique à vontade. Bom, o projeto assistência é um projeto de castração de animais de rua, né, a gente faz o controle populacional de gatos e cães. E já existe há 10 anos, mas, e todos os voluntários, todas as mulheres que têm seus empreendimentos, trabalham nas suas particularidades, mas que usam também do seu tempo pra cuidar dos animais de rua. E de uns anos pra cá, a gente vem tratando dos aziminos, que são os jumentos, pela própria necessidade do local, né, e por serem eles nativos da região, chegaram o primeiro que a gente, e merecem todo o respeito. E o que acontece é que todo início de ano, período de chuvas, talvez pela baixa do turismo, né, um pouco mais calmo, sobre tempo, ansioso, pra pessoas de má índole, pessoas de péssimo coração, e começam os maltratos. A gente também tem uma rua nova, uma via nova sendo asfaltada, e como as pessoas não têm muito conhecimento sobre o trânsito, regras, a rua não tem iluminação ainda, ainda precisa ser sinalizada, acontecem muitos acidentes. Então, essas fotos que você viu, deve ter visto anteriormente, eu não cheguei a ver a imagem, mas todos os anos, no início do ano, acontecem e voltam a acontecer problemas com esses animais de cortes, pancadas, e a gente precisa parar com isso, né, leis de maltratos existem, existem órgãos competentes que tratam disso, a gente trabalha com a OAB Parnaíba aqui, que nos ajuda fazendo denúncias e indo até os casos mais graves, e a gente faz um trabalhinho de quase enxugar gelo de formiga, mas que a longo prazo daria resultado se a gente tivesse maior envolvimento do poder público, talvez um caminhão móvel desses de castração viesse até a gente aqui e pudesse funcionar com mais atividade, porque o Barrapet faz isso, mas a gente tem um número mínimo de 30 animais, 20 animais que a gente assistencia por mês com dinheiro voluntário, né, com dinheiro doado. Fernanda, é um coletivo de mulheres, parabéns pelo Barrapet, a gente está mostrando você e mostrando imagens que você identificou como sendo do Fred, e quem é o Fred? Explica pra gente e fala o que está acontecendo com o Fred, a gente está vendo que ele está muito machucado. O Fred está muito machucado, a gente, por causa dessa demanda de todos os anos terem animais cortados e os demais, os anteriores a ele, a gente identificava que eram facas, facões, tinha como ter a certeza, o Fred, ele tem luxações muito grandes nas patas, um corte muito profundo na pata da frente, e ele tinha acabado de sair de um longo tratamento de 20 dias, e agora ele voltou para o comedouro dele, veio pedir ajuda, bater no portão, para ser socorrido, e é um animal mais velho do vilarejo, os veterinários que assistenciam a gente aqui de Parnaíba, através da saúde animal, que são muito competentes, acreditam que ele tenha por cerca de 25, 35 anos ou mais, porque ele já não tem nenhum dentinho, sabe, tem maior dificuldade para se alimentar, mas merece viver bem, né, merece estar vivo, e a gente vai fazer o possível para que ele fique bem. O que pode ter provocado, é um corte muito profundo, a gente está mostrando, o pessoal de casa está vendo, o que é que pode ter sido isso? Atropelamento, machucado com facão, o que é que seus moradores e vocês da ONG imaginam que pode ter acontecido? As duas opções possíveis, por causa justamente desse corte muito reto e muito profundo na pata, mas como ele tem luxações em todo o lado de cá, eu não tenho como precisar, nem mesmo os veterinários têm como precisar, se foram pancadas de um único veículo, um caminhão, um carro, ou se foram pancadas soltas, né, com algo contundente, então, o caso do Fred está sendo uma dúvida, por isso talvez essa repercussão maior entre os moradores, e por ser o mais velho, por ser alguém velhinho e que precisa de ajuda, a gente recebe dinheiro através de doações, fica o contato do Barra Pets, tanto no Instagram, quanto deixar o meu número depois à disposição para quem puder e quiser ajudar. E a gente faz parte de outra ONG de apoio, que é a Filhas do Sol, e estamos dentro de um grupo de outras seis frentes de projetos liderado por mulheres nessa área do Delta, e que recebe apoio através do Filhas do Sol, de um coletivo de apoio. E a gente vai voltar a falar sobre Filhas do Sol, né, porque hoje é o nosso foco, estão sendo esses animais, os maus-tratos, mas esse trabalho bonito também, Filhas do Sol, já fica o convite, a pauta aqui no ar, para a gente voltar e falar sobre as Filhas do Sol, estamos numa semana muito especial, né, na Semana das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher, vou voltar a falar com você. Me surgiu uma curiosidade, Fernanda, a gente mostrou bastante o Fred, mas eu como jornalista, eu lembro muito de casos de animais machucados aí em Barra Grande, inclusive anos anteriores. O que que tinha acontecido com esses animais, que a gente também tem imagens desses anos anteriores também de maus-tratos a esses animais? Dá para definir o que é que aconteceu? Aqui a gente tem imagem de um rapaz brincando, ou aparentemente brincando com o animal, mas de brincadeira não tem nada. O que que é isso aqui? Essa imagem você conhece? Ele se pendurando no animal, é maus-tratos também, não é brincadeira, né? Eu não vejo a imagem, mas eu sei do que você está falando. A gente está, a Gil, né, fazendo um boletim de ocorrência em Luiz Correia, e a OAB, através de uma sessão deles de maltrato dos animais, de cuidados aos animais, eles estão envolvidos nisso. A polícia militar, a partir do momento que tiver nomes, e a gente já tem nomes, no Instagram do Barra Pet, a gente nem divulgou para que não houvesse uma fuga, sabe, um cancelamento dessas pessoas saindo do local onde trabalham, mas eles vão ser inquiridos, eles vão ser notificados de multa por causa desse tipo de tratamento. Isso não deve ser visto como algo comum e normal, isso é maltrato, isso não deve ocorrer, isso não pode acontecer e as pessoas têm que começar a pagar por crimes como esse. Então, a gente já sabe quem são as pessoas. Tá, porque ali parecia uma brincadeira, eu não sei se a intenção foi essa, mas parecia uma brincadeira, mas que não é brincadeira, é maus tratos. Mas a gente tem outras imagens também, Fernanda, de animais machucados, são animais machucados, parecendo o Fred, mas são casos anteriores. Deu para se saber e chegar à conclusão do que aconteceu com esses animais no passado? A polícia, através do delegado na época, isso aconteceu nos anos de 2022, 2023, no ano de 2021, com a pandemia, nós tivemos o roubo de 22 animais daqui, que tinham nomes e sobrenomes, porque comiam nas nossas mãos desde bebê, então a gente sabia quem eram todos e eles foram raptados, numa época que a gente trabalhou muito com a mídia para divulgar sobre isso, né. Então a gente chegou a ficar apenas com 13 fêmeas e 5 machos na região aqui de Barra Grande. E depois dessas 13 fêmeas, eles começaram a aparecer com cortes. Esses cortes em cima da cauda, bem em cima do corpo ou barriga. E era pura maldade, ninguém descobriu quem era a pessoa que fez isso, mas depois que a mídia repercutiu em escala, assim, em grande quantidade, em várias TVs, cessou. Então o Fred veio depois de um ano de pausa, vamos dizer assim, de maltrato animal. E por isso eu estou retornando para falar do assunto. Bora, abante, porque a gente não compactua, isso é crime, precisa ser mostrado, precisa ser investigado e os responsáveis serem punidos. Muito obrigada, viu, Fernanda, de novo, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Vamos cuidar aí do Fred. Eu queria o contato e o WhatsApp da Barra Pet, para que as pessoas possam ajudar, que vocês vivem de doações. Conseguem fazer o trabalho por doações. O Instagram é arroba barrapete. A gente realmente funciona e só vive e só consegue trabalhar os cuidados com os animais através de doações. Então fica o pedido. E se não for através do barrapete no Instagram, o filhasdossol.org, que é o canal onde a gente tem um coletivo de uma vaquinha online, vamos dizer assim, que só trabalham com projetos através de mulheres que botam, estão à frente de trabalhos bonitos como esse do barrapete e que também podem ser ajudados através de lá. Então, gente, dá uma olhadinha aí no Instagram. O Instagram que deu uma bulgada agora no finalzinho da manhã, mas já deve ter sido retomado. Mas dá uma olhadinha, barrapete, esse trabalho bonito, ajude se você puder ajudar. Seja voluntária também. E até sexta-feira a gente fala sobre as filhas do sol. Fernanda, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde para você. Para vocês também, muito obrigada. Está vendo, gente? Lá tem um paraíso, mas também tem maldade, tem crime ambiental e precisam ser. Como crime, tem que ser investigado e punido realmente como manda a lei, né? Como manda a lei. Culpado, responsável e punido como manda a lei.